Os Estados Unidos se queixam, segundo o Washington Post, nesse material aqui da Folha de São Paulo, reproduzido pelo jornal paulista, de que o Lula está se aproximando muito da China, da Rússia e do Irã, inimigos figadais dos americanos. Agora a gente pergunta, os interesses brasileiros não devem ser levados em conta? E o curioso dessa questão é que nesse mesmo material da Folha, os Estados Unidos se queixam também do Paquistão. Do Paquistão, da África, do Sul, da Argentina, da Índia e do Egito. Quer dizer, são países emergentes que estão ao longo do tempo, não é se não se aproximando dos inimigos dos Estados Unidos. Mas é que eles recebem propostas muito mais interessantes, inclusive financeiramente, das que os Estados Unidos oferecem. Caso do Egito. No Egito, por exemplo, a Rússia acaba de dar, de construir naquele país uma usina atômica. Os Estados Unidos jamais construiriam uma usina atômica para fins pacíficos, logicamente, por causa ali de Israel que vetaria essa usina. O mesmo se pode dizer da situação da Argentina que acaba de decidir que vai trocar seus pagamentos pelas importações da China em yuan e não mais em dólar. E tem mais, a China está mais próxima de vender aviões de combate à Argentina por causa do financiamento que oferece, como diz aqui esse jornal, além da transferência de tecnologia. Isso aí, esses são caças ultramodernos, supersônicos, que os Estados Unidos tentam oferecer, não é? A Argentina que necessita desses caças porque está com o equipamento militar inteiramente obsoleto. E eles oferecem aviões velhos, F-16, claro, mas que seriam transferidos da Dinamarca que está utilizando esses aviões. Ou seja, seriam aviões de tecnologia antiga, enquanto estes aqui da China são aviões bem mais de ponta tecnologicamente falando. E isso sem se falar no fato de que esses aviões dinamarqueses que seriam transferidos para a Argentina ainda dependem de a Inglaterra suspender um veto à transferência desses aviões para a Argentina porque tem aqueles assentos ejetáveis que são componentes fabricados na Inglaterra. E a Inglaterra se considera até hoje, parece que em guerra, por causa ali das Malvinas, e opõe esse veto. E há muito tempo que os argentinos e os americanos estão tentando superar esses vetos. Mas parece que até agora não superaram. Já em relação ao Paquistão, a ministra de Relações Exteriores, segundo esse material da Folha, chegou a dizer que seu país não pode mais manter essa situação de meio termo entre a China e os Estados Unidos. Meio termo nas relações. E claro que vai preferir uma situação de mais aproximação com a China. Inclusive porque a China lhes oferece, os paquistaneses, financiamentos, principalmente militar, em situação bem mais favorável do que oferecem os Estados Unidos. E agora a gente, bom, tem ainda a África do Sul, não sei por que razões, né? Índia, etc. E agora vamos à situação brasileira. Os americanos se queixam de que o Brasil permitiu a ancoragem de dois aviões de guerra do Irã. Esses aviões pretendiam vir aqui antes da visita do presidente Lula ao presidente Biden. O Lula preferiu que aquilo acontecesse depois. O que de fato aconteceu depois da visita do presidente Lula ao presidente Biden? Para aquilo não parecer uma provocação. Agora, novamente, os interesses comerciais, os interesses diplomáticos e estratégicos. Por que o Brasil recusaria navios iranianos a portassem no Rio de Janeiro, por exemplo? A troco de que? Aí os americanos dizem, não, porque são equipamentos que estão sancionados pelas leis americanas. Ora, se a gente for nessa, você não pode, por exemplo, não é? Permitir que o Maduro viaje ao Brasil porque o avião de Maduro está sancionado pelos Estados Unidos. E o que dizer da Rússia, que está inteiramente sancionada também pelos Estados Unidos? Então, não faríamos negócio com a Rússia? Nós que aumentamos consideravelmente o nosso comércio, sobretudo depois daquilo que se chama de problema dos fertilizantes, cuja aproximação nossa com a Rússia facilitou bastante essa crise, não é? Que os Estados Unidos não tinham condições de suprir. E o Brasil está cada vez mais próximo também da Argentina. Os dois presidentes vão se encontrar novamente pela quinta ou sexta vez, depois da eleição e posse do presidente Lula, há menos de seis meses. Eles vão jantar e vão debater, discutir principalmente a questão da Unasul, a união dos países sul-americanos, que o governo do presidente Bolsonaro, por decreto, cancelou e rompeu as relações do Brasil com aquela união, aquela Unasul, que foi inclusive aprovada em lei com a participação do Congresso Nacional. Então agora o governo Lula, que é um governo de participação, um governo que defende o multilateralismo, sobretudo na América Latina, ele quer justamente a aproximação, porque se aproximando, esses países se tornam muito mais fortes, aumentam o seu cacife, não só em relação aos Estados Unidos, mas como também em relação à Europa, à Rússia e à China. Ou alguém tem dúvida disso? A Rússia e à China. A Rússia e à China.